E aí, Chucky Fãs? Bora comentar um pouquinho sobre o teaser, o vídeo promocional de segundos que saiu pro episódio 7. Eu achei que o episódio todo espiritual, envolvendo as almas do Charles e tudo mais, seria o sexto, mas não foi, vai ser esse. Então assim, estou ansioso demais, cara, porque eu tô doido pra ver isso. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Michael Maia, seja muito bem-vindo ao canal do Secando. Aqui a gente tá na nossa maratona série Chucky, comentando tudo episódio por episódio, teoria por teoria. Vamos seguir aí, porque ainda tem mais dois, hein? Obviamente, depois que a série acabar, o conteúdo acaba? Jamais. Aqui é Chucky pra sempre. Então, ó, se inscreva se você não é inscrito aqui, principalmente se você é fã de Chucky. Bora comentar, então? O teaser começa com a alma do Charles, finalmente, a gente viu, né, no final do episódio passado, ele aparecendo quando Chucky sumiu. Sim, Chuckyzinho desapareceu do nada e a alma do Charles surgiu ali. A gente vê o nosso Braddorff como Charles. Acredito que ele vai ter muito tempo em tela nesse próximo episódio. Pelo menos deduzimos isso pelo teaser, né? Então vai ser um episódio total, almas do Charles. Braddorff reinando no episódio inteiro, né? Vemos um personagem novo, né, que a gente nunca viu falando. Há algo muito errado nessa casa. O que eu acho que é esse personagem novo? Na verdade, são dois. Os especialistas, né, que foram chamados pelo Price pra averiguar toda a parada ali na Casa Branca, né? A gente viu no episódio passado ele comentando com a Charlotte que chamaria um especialista em paranormalidade. E acredito que esses dois aí que aparecem rapidamente, né, uma médium e tudo mais. Estarão todos juntos ali depois na Mesa Branca pra conversar com as almas de Charles Lee Ray. Enfim, acredito que a Mesa Branca ali nessa conversa com os espíritos vem depois. Acho que primeiro eles vão sentir toda a energia da Casa Branca, né, eles vão chegar lá, se deparar com tudo que tá rolando no quesito mundo espiritual. E depois vai ser a parte que eles vão invocar ali e conversar com a alma do Charles, que ele vai tá bem presente. Pra ver se eles conseguem se livrar ou alguma coisa do tipo. A gente vai ter todas as versões, né, da alma do Charles, como eu comentei. Acho que eles não tão contando com isso. Vamos ver o que que vai rolar, eu tô muito curioso. Vemos o falso presidente ali checando os batimentos, alguma coisa do tipo. Ou seja, ele vai tá envolvido ainda em tudo, né, gente. A gente viu aí no episódio passado o Henry reconhecendo que ele não era seu pai bem no finalzinho do episódio. Então não acho que ele vai seguir fingindo que é o presidente ou alguma coisa assim. Talvez ele siga, né, mais pro mundo externo. Mas ali o pessoal já vai saber que ele não é o presidente James. A gente vê toda a galera ali, né, Jake, perguntando o que que tá acontecendo. Então vai todo mundo se reunir mesmo, né, cara, na Casa Branca. A gente vê o Price dizendo que precisa da ajuda do Jake. Ou seja, de alguma forma, o Price vai descobrir que o Jake tem ligação com o Chucky. É uma chave pra isso, pra esse contato. Com certeza, por isso, ele vai ali pedir ajuda pro Jake, pô. Por que mais seria? A gente tá médium, fala algo sobre sons, cara. Não entendi muito bem, mas a gente vê que é instalado umas caixas de som. E acredito que vai ser realmente pra captar sons do além, né, cara, dessa parada toda aí do mundo espiritual. Não sei se realmente pra conversar, mas pra captar esses sons aí. Gente, Chucky, nesse episódio, vai ser basicamente espírito. Tudo vai tá ligado a isso, de fato. Então eu acredito que essa caixa aí é pra comunicação, mesmo, alguma coisa do tipo. Cara, vemos uma cena foda aqui que nos mostra que sim, todos vão ver o fantasma e o espírito, né, do Charles. Não sabemos ainda como vai funcionar isso daí. Mas, cara, ele tá praticamente como se fosse humano. Olha isso. O Charlotte, o Henry ali na cama e o espírito do Charles, né, de Chucky, indo pra cima deles. E o Henry se assustando muito. Se a gente reparar, o Charles tá babando. Uma coisa meio bizarra. Então, cara, vai ser como se ele fosse um humano mesmo, entendeu? Parece que todo mundo vai ver, vai sentir de alguma forma ali. Vemos ele chegando por trás da Lex também, ela se assustando. Parece que ele vai tá no controle ali de tudo pra assustar geral. Mas será que ele consegue fazer algum mal, cara? Porque, pô, ele é espírito, né, não é de carne e osso. E aí? Vemos ele fazendo um sinal, alguma coisa do tipo ali, muito rápido. Eu espero que o Dom Mancini não cague nisso, né, cara? Mundo dos espíritos lá, mundo dos humanos aqui. Vai ter esse confronto aí entre os dois mundos? Sim. Mas que seja uma coisa boa. Que eu emocionei, hein? Aparece um boneco good guy abrindo o olho. Ou seja, acredito que nesse episódio aqui, mais pro final, cara. Tipo cena final, assim mesmo. Desenrolar final. Chuck e Neil Charles vai acabar a sua alma indo pro boneco. Isso aí é fato que vai acontecer, gente. O trailer já mostra isso daí. Ou seja, ele vai voltar a ser boneco. Acho que esse novo boneco, esse good guy bonitinho, perfeitinho, é do personagem de o John Walters, né, que vai entrar aí no próximo episódio também, como um colecionador de bonecos, alguma coisa do tipo. Ele tem um good guy em perfeito estado e com certeza é pra lá que a alma do Chuck vai. Acho que o personagem vai estar ligado mais pro lado do mal, sabe? Pro lado de Chuck, da Caroline. Não sei se ele vai ser aliado a eles. Até acredito que é a Caroline que vai fazer as paradas ali pra passar a alma pro boneco. A gente já viu isso no trailer. Ela fazendo um ritual, alguma coisa do tipo. Não sei se de fato vai ser assim. É um achismo meu. Mas uma coisa certeira é que esse boneco vai ganhar vida. Até porque as almas nessa coisa do mundo espiritual vai ser só no próximo episódio. É uma participação do Braddorf, né, exclusiva pro episódio 7. Depois já teremos Chuck e boneco novamente. Então, pra mim, é isso aí. Vemos Tiffany, né, linda, maravilhosa. Um take bem rápido dela na prisão, ainda em sua cela. Sendo tratada como princesa, né. Eles ali lixando a unha dela. E vemos o seguinte, cara. Ela gritando, minha execução é essa noite. Ou seja, iriam matar ela naquela noite, mas ela vai fugir. Tô doido pra ver como é que vai ser isso. Vemos ela toda de preto, né. De véu preto, caminhando ali pelo presídio. Sim, era ela mesma, né, toda de preto no trailer. A gente já tinha visto. Cara, tava pensando, pode ser que aqui ela esteja indo pra sua execução. Ela tá aí toda de preto, né. Uma vibe meio luto, uma coisa morte, bad vibes. Ou seja, pode ser que ela esteja indo ser morta. E lá vai ser o grande finale, né. Vai ser a virada de chave. Lá que ela vai fazer as paradas pra conseguir fugir. Acredito que vai rolar uma explosão na prisão, não sei como ainda. O que vocês acham? Ou vai ser isso, ou ela tá saindo mesmo em grande estilo com essa roupa aí toda preta. E o teaser se encerra, né, cara. Muito rápido. Mas já deu pra ver bastante coisinha nesse teaser aí estendido. Então aguardem, porque eu acho, acho não. Tenho certeza. O episódio dessa próxima quarta-feira vai ser sensacional. Vamos ter muito fantasma, vamos ter muito espírito do Charles. O combate, né, dos livros e dos mortos. Porque o Chucky morreu de fato, cara. Já pararam pra pensar nisso? A gente tá num episódio que o Chucky realmente tá morto, de fato. Isso é muito foda. Isso é muito... É exclusivo, cara. A gente nunca teve isso. Eu tô ansioso pra ver como é que vai ser. E aí, o que vocês acham? Concordam comigo? Comenta a teoria de vocês aqui. Eu sempre leio tudo e adoro. Uma coisa é certa. Só vem episódio 7 que você vai emocionar. O penúltimo episódio. Meu Deus. Tá acabando. Puta merda. Pessoal, mas é isso. Gostaria de agradecer a quem tá assistindo o vídeo até aqui. Continuem ligadinhos aí no canal de Secando, hein. E a gente vai se vendo e trocando figurinha. Mais uma vez, valeu. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.